Fala meus queridos amigos das redes sociais, estou aqui com o meu querido amigo divino e a gente veio comentando sobre galinhas confinadas tem gente que está achando que as galinhas índias são galinhas botadeiras daquelas galinhas de granja aí não vai parceiro que fica numa gaiola de meio por meio, uma gaiola com um cubículo então a gente chegou conversando sobre esse assunto das galinhas confinadas cruzando galinha que fica com meia na cabeça é assim Pia, divino divino uma galinha, pode ser a melhor galinha do mundo confinada numa gaiola estressada estressada com uma meia na cabeça ela não cisca ela não come verde, ela não vê o sol brilhar você acha que essa galinha ela vai ter ela vai ter condições de condições de saltar para o ovo dela a energia, a fibra por mais qualidade que a galinha seja você acha que ela vai conseguir? não consegue é difícil o estresse do animal, o estresse do ser humano ele retira tudo de bom que a gente tem retira né retira então a gente bateu nessa tecla aqui você que vai cruzar uma galinha que vai querer começar a criação primeiro comece com espaço primeiro de tudo tem que começar com espaço tem uma qualidade para ela tem uma qualidade de vida para os animais ajude, ajude porque o animal ele tem por si mas você tem que dar uma ajuda tem que colaborar você tem que fazer a sua parte é que muita gente acha que a galinha índia hoje né depois desses comércios todos aí a galinha índia virou que as galinhas é grande da botadeira só fica na gaiola botando é só postura e mais nada aí você vê aquelas galinhas transparentes tomando água o dia inteiro jogando água para dentro da gaiola uma febre desgraçada então gurizada desse jeito aí dificilmente vai nascer alguma coisa que presta pode ter certeza disso tá bom forte abraço para vocês aí alô rapaziada grande divino você ficou até mais bonito no vídeo ah mas é normal né depois do photoshop